Espalhe isso na sua assadeira e seus bolos e pães nunca mais irão ficar grudados no fundo e nem quebrar na hora de desenformar. Sou a Tamir Smota e vou te mostrar como é fácil fazer desmoldante caseiro pra você nunca mais passar perrengue na hora de desenformar suas receitas. É tão simples que de primeira você já vai decorar. Você vai precisar de um potinho que tenha tampa, porque você já vai preparar e guardar aí dentro mesmo pra não precisar ficar sujando muitos utensílios. Aqui eu tenho vários medidores pra te mostrar que você pode fazer da quantidade que desejar, porque a proporção da receita é de um pra um pra um. Ou seja, se você quiser fazer pouca quantidade, você pode fazer, por exemplo, de uma colher de sopa de cada ingrediente. E se você quiser fazer em maior quantidade, você pode fazer de uma xícara de chá grande ou um copo. Você me entendeu, né? Então, vamos lá! Agora que você escolheu a medida que você vai querer fazer, você vai precisar de uma medida de farinha. Pode ser farinha de trigo ou farinha de arroz. E coloque dentro do potinho. Em seguida, a mesma medida de óleo. E por último, a mesma medida de manteiga, margarina de boa qualidade ou gordura vegetal. Coloque os ingredientes nessa ordem. Farinha, óleo, manteiga. Que assim você só suja um medidor. Se você começar pela manteiga, por exemplo, o seu medidor vai ficar todo grudado de farinha depois. Misture muito bem até ficar homogêneo. Escreva aqui nos comentários que horas são agora que você está assistindo essa dica. Vou te responder te mandando um beijo. Se necessário, derreta no microondas por 20 segundos para derreter a manteiga e ficar mais fácil de misturar. Agora é só untar as suas assadeiras de bolo, pão, cupcakes, tortas que não vai grudar nadinha. Guarde bem tampado na geladeira que dura até 20 dias. Se você gostou dessa dica, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. O efeito que dá é desses desmoldantes em spray caríssimos do mercado. Mas você pode fazer esse caseiro, baratinho e super fácil de fazer. Olha, eu não fico mais sem. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos. E não se esqueça de olhar os links que eu deixei para você na descrição desse vídeo. Já que você chegou até aqui, é sinal de que gostou da receita. E por aqui tem muito mais. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu curtir para mim. Aqui na tela tem mais uma receita deliciosa para você assistir e aprender a fazer ainda hoje. É só clicar. Um beijo. Tchau, tchau.